Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Monster Mountain Redux aqui no canal e hoje não vai ser um episódio da nossa série do jogo, galera, hoje vai ser um episódio testando um carro que pra mim é um dos carros mais especiais aqui do jogo, tá? Que é a Lamborghini Sexto Elemento, galera. Pra quem não sabe o que é a Lamborghini Sexto Elemento, velho, já vou explicar pra vocês mas antes de mais nada já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, galera, pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, velho, muito obrigado pelo apoio muito obrigado mesmo aqui por tudo e galera, compartilha o canal com seus amigos em todos os lugares, velho, pra me ajudar, valorizar o meu trabalho eu só tenho a agradecer a vocês por tudo que vocês me fazem e mais um recadinho antes de começar aqui o vídeo de verdade, velho seguinte, ontem eu postei um vídeo de Midnight Club 3 na parte da noite, velho e no horário que eu postei o vídeo o YouTube bugou, então o que aconteceu? eu não tava dando pra assistir, não tava dando pra fazer nada com o vídeo o que eu fiz? Eu deletei o vídeo e re-upei ele então, mano, eu re-upei bem mais tarde, tá ligado? porque era o horário que tinha pra upar aí o que aconteceu, galera? Se você perdeu esse vídeo vou tá deixando ele aí no card aqui em cima, tá? vou tá deixando ele aqui em cima nos cards então, se você não viu, assiste ele lá depois você volta aqui, beleza? então, tamo junto, muito obrigado e deixa o like lá naquele vídeo também, mano é isso então, galera então vamos lá, galera, vamos aqui pros meus carros agora e vamos pegar o nosso Lamborghini Sexto Elemento e pra quem não sabe, galera, essa é a Lamborghini Sexto Elemento o que é a Lamborghini Sexto Elemento? galera, ela é uma... tem um motor V10 5.2 e pra quem não sabe, esse V10 é o mesmo utilizado na Lamborghini Engalhado, na Lamborghini Engalhado Superlegheira no Audi R8 V10 então é um motor utilizado em muitos carros, velho e é na própria Lamborghini utilizada aí na Galhado a Galhado normal são uns 560 cavalos, tá? na Galhado Superlegheira, que é a versão semipista da Galhado são 570 cavalos, tá? então, nessa Sexto Elemento é utilizado o motor da Galhado Semipista da Galhado Superlegheira então, na Sexto Elemento usamos aqui um V10 5.2 com 570 cavalos demonstração integral, galera aí vocês vão falar, mas velho, por que ela é tão especial assim? se ela tem o mesmo motor da Galhado, se é praticamente uma Galhado porque simplesmente, galera, ela é um carro de menos de mil quilos, cara a Sexto Elemento é um carro tão aliviado que ela tem 999 quilos, tá? eu vou visualizar aqui pra vocês, vocês estão vendo? olha a parte traseira dela não tem nem para-choque direito, cara é um carro feito inteiramente de fibra de carbono, tá? olha os bancos dela ali, ó o jogo retratou bem, o mod retratou bem como é esse carro, é um carro todo aliviado e, velho, um carro de 570 cavalos, tá? V10, pra menos de mil quilos vai virar um carro extremamente absurdo, tá? se torna um carro extremamente absurdo de dirigibilidade e de aceleração, mano então é isso que a gente vai ver aqui hoje tanto que a barrinha de dirigibilidade dele aqui original tá absurda, né? eu quero ver esse carro tonado e com todas as peças Junkman, né? que a gente vai colocar aqui já vamos colocar aqui todas as peças superior vamos voltar e vamos colocar todas as peças Junkman aqui pra ver o que esse carro realmente é capaz, velho barrinha de top speed dele não ficou no talo tá? vamos ver com a Junkman nossa, velho, as peças Junkman tá dando um trato aqui nas barrinhas de top speed desse carro, viu? tá dando literalmente um trato meu Deus, até o pneu aumentou a velocidade máxima dele até o pneu, velho até o freio aumentou a velocidade máxima tá botando pé? então tá aqui, aumentou deixou tudo no talo deixou tudo no talo todas as barrinhas aí o máximo que dá pra pôr deixa eu ver agora de questão de body kit o que que fica? ai ai tem um para-choque mais alargado aqui, ó deixa eu até ver como é que fica a traseira também a traseira aparentemente não muda mas esse aqui alonga um pouco a frente, né? ai, esse aqui coloca um negócio ridículo ali na frente então, galera eu vou colocar ela preta, tá? de fibra de carbono essa pintura de fibra de carbono que eu tô achando simplesmente um tapa na cara da sociedade, tá? sem o para-choque alongado porque eu gosto dela com esse para-choque mesmo mas acho muito top aqui, aerofólio não vou me atrever a trocar esse aerofólio que eu acho lindo também não vou me atrever a trocar as rodas dela que eu também acho lindo vamos ver se tem aqui algum geralmente tem roll cage, né, velho? as roll cage eu gosto não dá pra pôr também deixa eu ver se tem roll cage esse pelo amor de Deus, velho que coisa horrorosa roof scoops nesse carro aqui é uma coisa horrorosa de se ver dói até as vistas, cara não vou mexer na cor não dá nem pra pôr vinil nela, né? claro claro, obviamente então aqui não dá pra mexer em nada, galera o carro é esse, velho tá aqui então Lamborghini Sexto Elemento sou apaixonado nesse carro, viu? além de tudo eu acho ele lindo é um carro que também que participou do filme Niche Far Speed, tá, galera? ele participou do filme Niche Far Speed na última corrida lá na corrida De Leon se eu não me engano chama isso, né? a corrida então vamos lá salvar o jogo aqui uma corrida rápida né? personalizada eu quero testar agora num circuito que eu não costumo testar muito o carro deixa eu ver se eu acho aqui agora, né? cadê? mano, tem uns circuitos que estão até fechados aqui eu não sei porquê não tá aberto, cara você acredita nisso? ah, não achei que era mas não é ah, tá aqui, ó esse circuito, galera Country Club, mano deixa eu ver se tem outro eu tinha que ver a posição dele, velho porque são dois tá vendo? Campos Interchange e tem aqui o Country Club, né, mano? eu não sei qual dos dois que é a posição melhor vamos testar aqui primeiro vamos ver se vai dar o Top Speed, tá? mas eu quero testar mais mesmo é a questão de dirigibilidade desse carro que deve ser uma coisa incrível deve ser simplesmente um tapa na cara, viu? ó e aqui a gente vai jogar contra Budat Divo e um Skyline R33 ali, né? nossa olha esse carro nossa senhora você viu que ele é até mano, olha a aceleração olha a aceleração olha esse carro, velho 360 por hora rapidaço dirigibilidade absurda meu Deus 400 por hora num piscar de olhos mano quase que não precisava frear pra fazer essa curva, tá? quase que não precisava frear, galera tô incrível eu tô achando eu tô assustado com o desempenho desse carro tô assustado com o desempenho desse carro não é esse circuito aqui que eu vou pegar o Top Speed, tá? essa voltando que ia ser melhor porque nessa descida ali ia ser um tapa na cara ó, não precisei frear pra fazer essa curva 370 por hora sem nitro meu Deus, cara o carro não tem limite esse carro não tem limite velho meu Deus do céu olha isso ele não precisa frear pra fazer curva ó vai dançando tô dançando velho tá bailando nas curvas galera bailando nas curvas ó 360 rapidão 380 390 400 vambora 440 é ele não deve pegar muito Top Speed por causa do motor V10 galera é um motor relativamente pequeno né velho pra pegar velocidades tão extremas né não é um motor com a litragem tão alta é um motor 5.2 diferente aí do Bugatti Chiron do Bugatti Divo que tem aí sei lá um 8.0 W16 né velho aí é outros 500 390 400 é o carro simplesmente mais apelão de todos os NIT mesmo o Bugatti Chiron fazendo mais de 500 por hora aqui nesse jogo eu ainda prefiro esse carro viu que a dirigibilidade dele e a aceleração dele pra mim são completamente absurdas é um negócio assim que não dá pra descrever galera olha isso cara olha isso mano dá vontade de chorar eu tô louco pra já chegar nele lá na série pra pegar esse carro nossa senhora meu Deus do céu fiz 300 440 né eu queria ah velho eu acho que a inversa dessa pista aqui que seria a top pra gente testar 390 rapidinho mano do céu galera fora que mano é incrível é incrível demais porque mesmo ela sem esse para-choque traseiro com essas ferragens aparecendo eu acho lindo mano é muito carro de corrida isso eu acho muito da hora velho comenta aí o que vocês acham galera eu acho lindo demais ó 350 352 é o top speed pegamos o top speed desse monstro pegamos o top speed desse monstro velho tô em choque caramba galera 400 ainda faço 450 por hora e com essa dirigibilidade toda viu é de se bater palma porque o Chiron já testei com vocês não tem uma dirigibilidade tão absurda cara ó meu e aceleração caramba 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 o carro que não tem limite tá o carro que não existe limite eu quero até fazer outra corridinha com ela aqui agora sou apaixonado com essa corrida aqui cadê aquela corrida que é o mapa todo ah essa corrida aqui também dá pra pegar um top speed bem top com ela viu mas não eu quero aquela corrida que é o mapa todo o jogo ele mudou o mod ele mudou a a ordem né do ó tem umas corridas diferentes essa aqui eu nunca tinha visto essa corrida viu mano juro pra vocês galera eu não lembro dessa corrida aqui não cara vou até fazer mano aquela corrida corrige se eu tiver errado galera aquela corrida existia antes desse mod ou ela só tem no mod agora eu tô muito na dúvida viu deixa aí nos comentários mano não tô ligado não ó ó até batido mano peraí olha eu até bati no SX8 de tão rápido olha a aceleração não vou usar nítulos ó ó ó não tem combate no carro da frente velho ó já tá 100 por hora já tá 200 o 0 a 200 desse carro é uma coisa mais impressionante que eu já vi é o carro mais apelão de todos os jogos de corrida que eu já joguei em toda a minha vida galera só jogando pra você ver velho só jogando pra você ver o nível desse carro ó olha isso meu 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 Deus cara pra fazer as curvas o máximo ali olha a distância que eu tô dos caras pra fazer as curvas o máximo que você precisa fazer galera é tirar um pouquinho o pé do acelerador isso sim quando a curva for muito fechada se a curva não for tão fechada ó olha isso aqui olha as curvas que eu fiz e eu não apertei o freio hora nenhuma tá maluco você até é maluco olha isso nossa 420 é velocidade de cruzeiro do carro ainda com essa dirigibilidade que isso galera que isso ó tá maluco eu tô em choque eu tô em choque merece muito o like de vocês galera merece muito esse carro aqui na minha opinião tapa na cara de toda a sociedade mas galera pra mim o carro mais absurdo já tô muito ansioso pra buscar ele lá na nossa série do Need for Feed Monster Wanted Redux velho já vai largando aí o like já vai se inscrevendo no canal já vai ativando o sininho aí pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal galera espero que vocês estejam gostando de todas as séries que eu estou fazendo tô me dedicando muito aqui velho e velho só agradeço a vocês por todo o feedback absurdo compartilha o canal com todos os seus amigos com papagaio com cachorro com titio com vovó compartilha com todo mundo aí agradeço demais e dê uma passada aí no canal e assiste o último vídeo de Midnight Club 3 porque talvez você tenha perdido ele e não percebeu porque o YouTube bubou tá galera então era isso que eu tinha pra falar pra vocês era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês tamo junto de verdade muito obrigado pelo apoio muito obrigado por tudo falou e até o próximo vídeo galera fui